E estamos de volta pra mais uma lista recheada aí da parte 5 dos 10 jogos que rodam no seu PC fraco. Galera, e mais uma vez, muito obrigado mesmo pelo feedback aí de cada um de vocês. Com isso, fico muito mais otimista de continuar trazendo muitas novidades e conteúdos de games aqui no canal. E graças ao apoio de cada um de vocês, o canal vem crescendo cada vez mais. Já chegamos aí a 1.600 inscritos. Mais uma vez aí, o meu muito obrigado, galera. E pra quem ainda não me conhece, meu nome é Jean e você está no canal Gplay Games. Então, abrindo a nossa lista, temos Chasmin. Sendo ele mais uma Metroidvania aí cheia de elementos de RPG. Um grande diferencial do jogo é que aqui você não deve buscar os equipamentos mais fortes. Mas sim, aqueles que se adaptam a situações certas pra você avançar nas fases. Os mapas também são gerados de forma aleatória. Ou seja, as coisas nunca estarão nos mesmos lugares conforme você jogar mais de uma vez. Em Return to Castle Wolfenstein, trata-se aí de um reboot e remake da série Wolfenstein. Aqui, você combate os soldados da Segunda Guerra Mundial na forma de mortos-vivos. Tudo no jogo mistura elementos realistas com fictícios. Desde os inimigos até os cenários e o armamento. Além da ação, o jogo exige vários momentos de stealth pra que você tenha sucesso nas missões. O game também conta com 3 trilhas e o objetivo é avançar até destruir a base inimiga. Com várias classes, itens, skins e muito trabalho em equipe. O jogo é uma ótima surpresa pros amantes do gênero que procuram uma experiência inovadora. Dirt Bomb é outra pérola perdida no meio dos gêneros FPS. O game é um pouco mais voltado pra jogadores mais hardcore. Já que o nível de dificuldade pra dominar as armas é acima do normal. Surpreendentemente, o jogo ainda recebe atualizações pra correções de bugs e adição de conteúdo. Contando aí ainda com uma boa base de jogadores ativos. O principal atrativo aqui é o modo Multiplayer, que conta com mais de 20 personagens. Cada um com características e habilidades próprias. Crunker é mais um game do vasto repertório da plataforma, com a extensão .io, que é um executável diretamente de um navegador. Tratando-se aí de um FPS com gráficos pixelados, sendo eles estilo Minecraft, mas com ótimas mecânicas e um conteúdo digno dos melhores jogos do gênero. O game é claramente inspirado em Call of Duty, principalmente nos diversos modos de jogo. E pra melhorar, o jogo conta até mesmo com passes de batalhas e skins pra colecionar. Five Nights and Fred's é um jogo de horror com gráficos dignos de jogos dos anos 90. A premissa é muito original. Você controla um guarda noturno que fica responsável por cuidar de um estabelecimento chamado Fred Fisbeer's Pizza. Onde diversos animais eletrônicos ganham vida durante a noite pra atacar os guardas. Pra sobreviver, você precisa monitorar as câmeras de segurança pra descobrir a localização dos monstros e controlar partes e dispositivos elétricos pra impedir seus avanços. Mini DayZ é dos mesmos criadores do próprio DayZ, mas em 2D e executável também direto do navegador. Apesar de ser uma versão mais simples, todos os elementos de sobrevivência já conhecidos do outro game continuam presentes. Perfeitos aí para os fãs que tem um PC fraco. Clock Story é basicamente uma versão mais leve e menos completa de Minecraft. Com mecânicas de construção e gráficos idênticos, com exceção dos personagens um pouco mais realistas. O jogo dá uma ênfase um pouco maior nos aspectos de RPG, oferecendo quests pra você completar, níveis pra upar, itens, montarias e assim vai. Mais um game de sobrevivência bem parecido com Minecraft, e de novo com temática de zumbi, Interned, tem um conteúdo muito grande. Com o principal atrativo sendo os variados modos multiplayer que vão de cooperativo até Battle Royale. Burnout Paradise é um jogo de game em um mundo aberto com vários modos de jogo. O game aposta em uma física nada realista que favorece muito manobras espetaculares e acidentes de carros cinematográficos. Por isso, dependendo do modo escolhido, o objetivo pode não ser chegar em primeiro, mas sim causar um acidente de forma a capotar o seu carro pelo maior tempo possível. Sim, é loucura. Jogos razoáveis, jogos bons, jogos excelentes. Aqui encontramos de tudo, né? Então, essa foi aí a parte 5 dos 10 jogos que rodam no seu PC prazo. E galera, mais uma vez aí eu quero agradecer muito a presença e companhia de vocês até aqui. E eu espero realmente que vocês estejam gostando dos conteúdos que a gente traz aqui no canal Gplay Games. E claro, a gente tá aberto para mais sugestões e conteúdos. Aproveite, já comente aqui e também me siga aí nas redes sociais. Então, vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho